Esse vai ser um vídeo pra você nunca mais pedir presente pra ninguém. Relatos terroríficos de Kanako Inuki, ou traduzindo pro português, porque se chama edição espanhola, relatos terríveis, relatos medonhos. Kanako Inuki é bastante desconhecida aqui no Brasil, até onde eu sei nunca saiu nada dela, e ela é conhecida aqui no ocidente, eu não sei se ela tem essa mesma alcunha lá no Japão, de a rainha do horror. Seja como for, ela é uma autora importante sim, e uma figura importante nessa guinada do mangá em direção ao horror que ocorreu ali principalmente nos anos 90. O Junjito, agora que tá bastante famoso aqui no Brasil, muita gente tá conhecendo, é o nome mais famoso aí dessa geração. Essa coletâneazinha aqui, ela é muito boa, vocês podem ver que ela é fininha, porque ela traz várias pequenas histórias das séries longas da Kanako Inuki. Ou seja, é uma boa oportunidade pra você conhecer a obra dela e conhecer o estilo dela, porque ela tem um estilo bastante particular. A principal referência dela, ela torna aqui bem clara, é Kazoo Meso, que inclusive é um absurdo nós não conhecermos, precisamos conhecer Kazoo Meso, tá bom? Kazoo Meso é o pai do horror do quadrinho japonês, tá? Precisamos muito, muito lermos aqui Kazoo Meso, eu tô devendo aqui, eu tenho um monte de mangá do Kazoo Meso aqui, eu tô devendo fazer mais vídeos sobre ele. Mas só por esses olhos esbugalhados aqui da Kanako Inuki, vocês podem ver que tem uma referência muito grande também ao Ideshi Inu. Já fiz vídeo aqui sobre o Ideshi Inu, ela também menciona ele, é uma figura importante no repertório dela. Outro autor importante que também segue desconhecendo no Brasil é a Moto Ágil, que vou fazer um vídeo sobre ela no futuro próximo. Aliás, comentário paralelo, vejam como tem mangakás fodas, monstros do mangá que nós ainda não conhecemos, né? O Shotaro Shinomori, por exemplo, olha o pouco que a gente tem dele aqui no Brasil. Saiu Rokusai e saiu o Kamehrydre. Inclusive eu quero ver se eu comento que em breve o Kamehrydre se é pra nem o pop. Mas poxa, nós temos autores que são figuras chaves pra pensar o mangá, e nós não sabemos nada deles, nós não temos nada deles publicados aqui. Enfim, temos que correr atrás, tá? Temos que correr atrás mesmo. Mas vamos voltar aqui pra Kanako Inuki, tá? Como eu disse, isso aqui é uma coletânea e, portanto, todas as histórias aqui são parte de uma série maior, todas ou pelo menos quase todas. E por isso a gente fica com uma sensação de quero mais. Isso quando não fica a sensação de que a história ficou pela metade mesmo e tu fica pensando assim, peraí, como assim? Vai acabar desse jeito? A pessoa morreu? A pessoa não morreu? Como é que é? Então realmente é um quadrinho muito de apresentação a uma artista, muito de apresentação a um jeito de contar quadrinhos, a um estilo. E só por isso eu acho que já vale muito a pena. Eu acho que é uma obra que vale muito a pena pra ser lançada no Brasil. Editoras brasileiras, fiquem de olho. Se há um lugar bom pra começar pela obra da Kanako Inuki, esse lugar é aqui. Bem, primeiramente vamos falar do estilo dela, que isso é algo constante em todas as histórias que ela faz. A gente percebe aqui aqueles olhos brilhantes, eventualmente florais, decorando a página. Não é incomum ela se utilizar da estética kawaii, só que aí que tá jogada, né? Ela tensiona essa parada. Ou seja, ela pega aquilo que tem de mais fofinho e começa a distorcer até que se torne extremamente bizarro. Os olhos bugalhados, que é algo muito marcante no mangá do Idéa China, ela traz aqui. Mas intercala com esses olhos brilhantes, fofos, e daí que tá o bacana, daí que tá o contraste. Pois mais do que simplesmente ir em direção ao grotesco, o que ela faz é de nos dar uma sensação de desconforto o tempo todo. Esses olhos brilhantes, grandes, esses olhos cheios de vida, ao mesmo tempo são olhos penetrantes, são olhos que nos dão uma tensão conforme a gente vai encarando eles. Não é por acaso que a capa tem esses olhos grandões, assim, cheios de vida nos encarando, e ao mesmo tempo nos traz uma angústia danada. Bem, e as histórias? Sobre o que elas são? Então vamos lá. Uma delas é sobre uma irmã mais velha que é um tanto perversa, que vive quebrando os brinquedos da irmã mais nova, e então na noite de Natal a irmã mais nova pede ao Papai Noel um brinquedo que a irmã mais velha não possa quebrar. E aí o Papai Noel dá pra ela um boneco voodoo da irmã mais velha. A partir disso a irmã mais velha passa a cuidar da irmã mais nova, porque se alguma coisa acontece com o boneco voodoo, como por exemplo meninos pegarem a boneca pra começar a destruir a boneca, a irmã sente, a irmã mais velha sente todas as dores. Então a relação das duas muda, a irmã mais velha passa a proteger, passa a ser zelosa, e a irmã mais nova se sente finalmente não só feliz por ter uma boneca que a irmã mais velha não pode quebrar, mas também por ter agora a irmã mais velha como uma companheira. Só que, pô, né, que relação saudável, né, muito saudável. Tem um outro sonho tanto bizarro, que funciona como uma certa paródia ou crítica da cultura amoi, que é uma menina que, diante do seu psicanalista, diz que não consegue mais se apaixonar por nenhum homem, e o homem que ela ama, que ela idealiza, é uma figura que só existe na ficção. Só que aos poucos essa ficção começa a crescer dentro do peito dela, dentro do coração dela, como se fosse um tumor, ou mesmo um feto. Sim, tem um feto dentro do coração, que também é um tumor, é um troço muito esquisito. Aí vocês podem imaginar o que acontece um pouco depois, aí rola até mesmo um canibalismo. Gente, essa aqui é a mais gora, que é boa. O Desejo Realizado é uma série bastante interessante, essa aqui eu queria falar com mais calma, porque é a história, esse eu vou ter que dar um spoilerzinho, de uma princesa cega, tá? E ela cresce num reino onde todo mundo é muito legal com ela, onde todo mundo trata ela bem, onde ela tá prometida por um cara que, por sua vez, também é muito gente boa. Então tudo é perfeito, só que ela é cega. Então, cansada de ser cega, ela consegue descobrir um jeito de invocar o demônio e fazer um pedido pra ele, pra que ela consiga enxergar. Eu não vou dizer aqui pra vocês como é que se invoca o demônio, vocês vão ter que ler. Não, tá bom, tá bom. Eu vou, no final do vídeo, dar uma receita lá à Ana Maria Braga, como invocar um demônio. Mas voltando aqui, ela invoca o catiço, ela consegue voltar a enxergar, e daí, essa é a sacada maravilhosa. Ela vive num reino de monstros. Só que os monstros são gentis, sacou? Eles são monstros que, inclusive, cuidaram dela porque ela foi largada pelo reino dos normais, pelo reino das pessoas bonitas. E ela foi abandonada porque ela era cega. Ela era uma bebezinha cega que foi jogada fora. E eles criaram ela como uma princesa porque ela era muito bonita. A história é muito tocante, muito singela, porque ela depois se sente culpada, no sentido de, poxa vida, eles são legais comigo, mas ao mesmo tempo eles me dão nojo, eu não consigo olhar pra cara deles. Eu fiquei com muita vontade de ler o resto dessa série, aqui só tem a primeira história. Sério, essa aqui foi de todas as que me deu mais vontade de dizer, ok, quero ler o resto. Uma outra série esquisitíssima é Buquita, que aqui a gente acompanha a história de Lolita, que é uma menina de 5 anos que quer namorar desesperadamente. É muito esquisito, muito esquisito. Ela quer porque quer um namorado, embora ela tenha uma visão muito ingênua das coisas, e daí ela descobre um cara também, bizarrinho, mas esse cara inventou uma poção que consegue fazer com que as pessoas envelheçam rápido. Daí ela consegue ficar adulta de uma hora pra outra, só que ela é bastante perversa com ele, ela vai manipulando ele, ela tem agora a aparência de uma menina de 15 anos, 20 anos, e as coisas vão começando a ficar cada vez mais complicadas entre os dois. Por sua vez, a poção não é uma coisa assim que estanca, ela também vai envelhecendo cada vez mais rápido. Aliás, não sei se vocês perceberam, todas as histórias aqui têm um certo apelo moral. Vão muito na direção do cuidado como você deseja, fique atento na maneira como você trata os outros. E sim, todas elas têm uma moralzinha da história, mas de um jeito muito sórdido, muito cruel, muito monstruoso. E é o caso aqui da história mais famosa dela, talvez aqui no ocidente, é a que abre essa coletânea, que é presente. A premissa da história é muito interessante. Duas meninas na escola faziam aniversário no mesmo dia, só que uma tinha muito inveja da outra. Então, a que era muito invejosa fez com que, no dia do aniversário das duas, só ela ganhasse presentes. As amigas só davam presente pra ela, a outra não ganhava nada. O tempo passa e a gente vê que essa menina invejosa agora é uma velhinha, já passou muito tempo, ela já ganhou muitos presentes. E essa é a sacada. Cada vez que você ganha um presente, é sinal que um ano passou, né? E aí vem a maldição. A menina que ela nunca deixou ganhar presente, essa menina nunca envelheceu e agora está atrás dela. Não só está atrás dela, como está dando presentes a ela. E ela não resiste. Afinal, ganhar um presente de aniversário é um signo de não só mais um ano de vida, mas também de menos um ano de vida. Bem, pessoal, essas são algumas das histórias, tem outras aqui nessa coletânea. Como eu disse pra vocês, eu fiquei com vontade de ver mais sobre essa autora, mais sobre algumas dessas séries aqui, que a gente está vendo aqui só uma palinha. Há uma publicação muito pobre no Brasil de mangá de horror. E mangá de horror, então, feito por mulher. E agora vamos lá. Receita para invocação de demônio. Anotem aí, peguem um papelzinho e uma caneta. Posicione dois espelhos, um de frente ao outro, exatamente na badalada da meia-noite de uma sexta-feira 13. Use um frasco, de preferência não muito grande, para aprisionar o demônio que estiver passando entre os dois espelhos. Estando preso ali, ele vai ser obrigado a realizar um desejo para você. Caso contrário, ele acaba virando pó. Então é isso, pessoal. Fica aqui a sugestão de Kanako Inuki. Eu não sei se vocês já conheciam o autor. Aliás, eu não sei se vocês conhecem muito mangá de horror. Fica aqui o pedido, o apelo sincero, para que vocês digam aqui nos comentários o quanto que vocês conhecem de mangá de horror, o quanto que vocês gostariam de conhecer mais, saber mais sobre mangá de horror, ler mais sobre isso no Brasil, ver mais eu falando aqui sobre isso. E como sempre, eu peço que vocês curtam o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, compartilhem, mesmo, mesmo, é importantíssimo. E sejam também um apoiador do canal. A gente tem uma campanha de financiamento recorrente no Catars. Vou deixar o link na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. E segue a gente lá no Instagram, é o Bacané Sarjeta. Valeu, pessoal.